Bem-vindos ao canal Chesh Adresa Redres, trazendo hoje mais um vídeo da playlist Esse inscrito é top! E hoje o inscrito top aqui é o Jorge Fernandes Jorge que já participou da playlist, mas essa partida aqui é super bacana, muito legal Foi realizada em um dos torneios que eu faço semanalmente, fiz durante o ano de 2023 Diversas lives, estava fazendo toda quarta-feira Inclusive vou reativar as lives a partir de fevereiro, tá bom? Com os torneios semanais para os inscritos e tudo mais E o Jorge fez uma partida muito bacana aqui, deixa eu ver o nome do adversário O Jorge tem 1930 e o Lauro, ele jogou contra o Lauro que tem 2.128 E fez uma partida muito legal, o Jorge está jogando de pretas E antes da gente mostrar essa partida, claro, já vai deixando aquele seu like E aí se você é um CXA raiz, já vai deixando aquele like na confiança Estou imitando, quem que fala assim? É o investidor sardinha Raul Sena, um abraço aí Ele que fala, se você já é um investidor sardinha, deixa o like na confiança Se você não é ainda um CXA raiz Se você não é um CXA raiz Espera aí, assiste o vídeo primeiro, depois você deixa o like Considera deixar um like e um comentário aí no final do vídeo E é isso aí, brincadeiras à parte Vamos mostrar essa partida do Jorge? Ah, se você considera também se tornar um membro aqui do canal Vai ajudar demais nesse ano de 2024 A trazer novos projetos, novas ideias E vai ser um ano muito legal Estou com uma meta, deixa eu ver para que lado que está Aqui, para esse lado aqui, né? A meta de 5 mil inscritos Para a gente chegar nesse ano de 2024 É uma meta difícil, é uma meta difícil Só que com a ajuda de vocês Não é impossível, tá bom? Então bora compartilhar esse vídeo Para chegar no máximo possível de inscritos aí, beleza? Vamos lá, já enrolei demais Já fiz comercial demais Então bora lá Mostrando aqui a partida do Jorgeão da Massa Aqui o Lauro mandou D4, cavalo F6, C4, C5 Buscando já uma ruptura Gambitando um peão ali D5, avançou O Lauro não quis saber de recuperar esse peão De ganhar esse peão B5, o Jorge quer entregar um peão De qualquer jeito nessa abertura E o Lauro fala Se você quer entregar, tá bom, eu aceito C por B5, D6 Aqui já Eu ia falar Eu ia falar Dando um ataque nesse peão aqui É o Rei Bispo D6 Fortalecendo aqui O peão de C Abrindo espaço para o Bispo de Casas Claras jogar E agora, cavalo C3 Tivemos G6 Vai desenvolver o Bispo de Casas Escuras em fianchetto Já que o peão avançou, né? Então esse Bispo vai ficar Muito bom aqui na No jogo Vai virar um Bispo Sniper, né? Atuando nas Casas Centrais Atacando aqui a torre Atacando aqui sempre Esse ponto de B2 Tivemos E4 E agora Bispo B7 Resolveu desenvolver aqui em fianchetto Cavalo F3 Bispo G7 Bispo D3 E agora cavalo de B D7 De repente Querendo desenvolver Combater esse cavalo Atacar o Bispo Tivemos Roque E agora cavalo B6 Não foi ideia então Jogar aqui mais para o centro, né? O cavalo Cavalo B6 Possibilitando aqui E fazendo a pressão Também já nesse peão central Dama E2 E agora torre C8 Bispo C4 Fortalecendo a briga Está intensa aqui Fortalecendo aqui A defesa, né? Nesse peão central Tivemos Roque E agora A4 Cavalo para o C4 Capturou o Bispo de Casas Claras Dama para o C4 E agora cavalo D7 Manobrando aqui outro cavalo Dando liberdade para esse Bispo Ou quem sabe aqui Cavalo Agora sim De repente cavalo para E5 Atacando a Dama Possibilitando trocas E mais do que isso O Bispo jogando bem, né? Tivemos A5 Cavalo E5 Atacando a Dama Atacando o cavalo Cavalo por E5 Bispo por E5 E agora o Bispo Além de atacar Nessa diagonal Já fica com um possível ataque Aqui no ponto de H2 também Tivemos A6 O Bispo volta para A8 O Lauro manobrou o cavalo Cavalo para E2 E o Jorjão da Massa Mandou um F5 Já querendo abrir atividades Para a torre também, né? Tivemos F4 O Lauro não está para brincadeira E aí o Jorge mandou Bispo volta para G7 Torre A3 Uma subida de torre Querendo, de repente Passar essa torre para cá Passar as duas torres, né? Quem sabe Começar um ataque também Para cima aqui do rock Das pretas F por E4 Dama por E4 E agora Torre F5 Possibilitando, de repente Essa ideia da dama Dobrar as torres na coluna F Seria uma boa, né? Torre D1 E agora Dama F8 Foi a ideia Colocando uma certa pressão Nesse peão Que por enquanto está defendido Por todas as peças Tivemos agora Torre E3 Vindo para o contra-jogo também, né? O Lauro não está para brincadeira O Jorge está atacando aqui O Lauro está atacando em E7 Tivemos torre C7 Protegendo aqui E agora Dama E6 Check Tivemos rei H8 G4 Atacando a torre Torre volta para F6 Atacando a dama E dama Volta para E4 Tivemos Dama F7 Dama F7 Agora Cavalo C3 Manobrando Torre para F4 Tirou a proteção ali do peão Tivemos Dama E6 E agora Troca de damas Dama por E6 D por E6 E agora Torre por G4 Check Está ficando estranha a posição aqui das brancas, né? O rei está bem exposto Tivemos rei F1 Bispo D4 Atacando a torre Torre vai lá para H3 E agora Bispo G2 Dando espeto aqui, né? Bispo G2 Check Vai cair qualidade aqui das brancas Tivemos rei D2 Rei E2, perdão Bispo por H3 Ganhando qualidade Cavalo D5 E agora Torre G2 Check Rei F3 O rei começa a subir daí Torre C8 Torre estava atacada, né? E agora O Lauro tem Está querendo criar um peão passado B6 A por B6 E agora Cavalo por B6 Capturando esse peão Atacando a torre E protegendo a casa de promoção Vixe Maria Torre F8 Torre F8 Check Rei E4 E agora E agora Bispo F5 Rei D5 Está trazendo o rei para o centro do tabuleiro Torre E2 E ameaçando Alguns ataques aqui De checkmate Quem sabe A7 A7 H5 E agora Torre aqui O Lauro fez torre por D4 C por D4 Rei por D4 Agora torre E4 Cheque O rei vai para D5 Torre B4 Atacando o cavalo E aqui o Lauro promove Para a dama A8 Promovendo para a dama Torre por A8 Cavalo por A8 E vamos contabilizar aqui as peças O Jorge tem Uma torre e um bispo Contra cavalo e bispo Então tem uma qualidade a mais Aqui o Jorge E quatro peões Contra três peões Porém Os peões aqui São conectados E os peões aqui do Lauro São cacos de peões Porém Cavalo nesses finais É muito chato Dá muito duplo Aqui tem um peão atrasado Casa escura O bispo é de casa clara Vamos ver como é que Se desenrola esse final Aqui Tivemos torre B5 Checolino Como diria Júlio Alvoredo Rei C6 Torre A5 Atacando o cavalo Cavalo vai para B6 E agora Bispo por E6 Caiu o primeiro peão Aqui Um peão avançado Aqui das Das brancas Bispo D2 Atacando a torre Torre vai para C5 Cheque Rei B7 Olha onde o rei foi parar Torre C2 Atacando o bispo Bispo C3 Protegendo aqui O outro peão E Dando aquele Cheque A distância Rei H7 Cavalo vem para C8 Cavalo vai para C8 E agora Bispo D5 Cheque Nessa posição aqui Eu achei que o Jorge Ia capturar Aqui o Jorge Estava com 55 segundos Aqui no relógio O Lauro Estava com 17 Mas Não se engane Essa partida Vai ter fortes emoções ainda Rei C7 Torre por H2 Caiu mais um peão Agora o Jorge Tem 4 peões Sendo 2 3 3 Aliás Os 4 passados Os 4 passados E 2 conectados aqui 2 conectados aqui Também no centro do tabuleiro Cavalo por E7 Bispo E4 Bispo estava atacado E caiu Mais um peão aqui do Jorge G5 G5 avançando Cavalo Rei E5 Vindo Da suporte aqui Se ele acabar com esses dois peões Pode de repente Tentar um empate Alguns sacrifícios E agora o branco Tem o peão passado Bispo B1 Não deixando O rei não consegue passar aqui Olha só essa configuração E aqui o peão está tirando Esta casa O rei não consegue passar Cavalo C6 Manobrando G4 Avançando Com o peão passado Cavalo D4 G3 Bispo E1 G2 O peão avançou muito rápido Cavalo F3 Protegendo aqui a casa de promoção Tivemos Torre H1 Vai promover E aí as brancas Vão ter que sacrificar O cavalo Bispo F2 No limite Aqui protegendo a casa de promoção E agora Bispo E4 Bispo E4 Atacando o cavalo Aqui nessa hora O Jorge estava com 7 pontos e meio E acabou entregando ali O bispo O adversário não viu Fez Cavalo G1 Ele estava com 16 segundos O Lauro Jorge está com 51 segundos Na partida 3 mais 2 Bispo volta para 8 Tivemos Rei F4 Rei G6 Rei G3 Encostou ali no peão Mas o peão está protegido Aqui a distância Rei F5 B4 E agora Rei E4 Querendo criar uma rede de mate Tivemos B5 H4 Cheque Rei G4 Rei D5 Vai encostar nesse peão B6 Peão está protegido pelo bispo E agora E agora Rei C6 Encostou no peão Bispo E3 Rei D5 Bispo F2 Rei E4 Bispo C5 Aqui o Lauro Que é um empate Seria Tudo Tudo que o Lauro Mais queria agora Era um empate Nessa posição Rei D3 O Jorge resolveu Não repetir as jogadas Tivemos Bispo F2 Rei D2 Está querendo manobrar Bispo C5 Rei E1 Ah Rei E1 É o seguinte Ele queria fazer o lance Rei F1 E sacrificar A torre aqui no No cavalo Cavalo Foi para F3 Rei F1 De qualquer forma Bispo D4 E agora H3 Eita Rei vai para G3 Tivemos Bispo por F3 Rei por F3 H2 Opa H2 O computador fala Aqui já está bem ganho Mas o computador fala Que já promovei para a dama direto Fica uma posição bem Uma torre Uma torre e um peão Contra um peão H2 H2 Tivemos B7 E agora G1 promovendo para a dama Bispo por G1 H por G1 Promovendo para a dama B8 Promovendo para a dama também E aqui o Jorge Usou um tema muito conhecido Aí nas finais O tema da escadinha E aqui ele foi Fazendo a escada O rei foi Avançando Não tem o que fazer E depois de Rei A7 Torre A5 O rei está cortado Rei B7 Agora Torre B5 Vai ganhar a dama Tem sequência de checkmate Aí também Já está O computador já mostra Mate em 6 Então aqui O adversário Abandonou Excelente partida Foi até o lance 83 Apesar de ser uma partida 3 mais 2 Foi uma partida Com fortes emoções Muitas táticas envolvidas Tensão aí Um ganha Outro ganha Empate Um está melhor Então oscilou bastante Foi uma partida Muito legal Foi uma das partidas Mais emocionantes Da live Na época Se eu não me engano Foi Em novembro Foi em novembro Essa live E aí saiu Essa pérola Salvei o link Falei Não Tem que postar Essa partida Agora postando Para vocês Aqui em 2024 O Jorjão Da massa Jogando de pretas O Jorge Que já participou Da playlist Aqui Esse inscrito é top Se você quer participar Também Dessa playlist Manda sua partida Através desse número De whatsapp Que está aparecendo Na tela Como pix Mas é meu número De whatsapp Ou envia também Um direct Lá no instagram Beleza Eles trocaram tudo O rei ficou muito exposto Aqui o Lauro Ainda tentou Um contra jogo Ali tinha um Passado perigoso Sacrificou em d4 E aqui Esse finalzinho Tenso ali O Lauro Achando os recursos Ali nos últimos segundos Mas aí O Jorge manobrou bem Nessa hora Que ele deu Essa entregada No bispo O Lauro Acabou não vendo Ali com 17 segundos Ele veio pra cima Do peão Depois ele falou Putz Já achei um plano Ele achou muito rápido Aqui o plano Começou a manobrar Olha só Olha o rei Foi para lá Em f1 E aqui foi usando O tema da escadinha E arrematou a partida Com torre b5 Cheque E o adversário Abandonou Legal demais Bora ver a precisão A galera pediu Para a gente Incluir a precisão Nesse ano De 2024 Bora lá Algumas partidas Teremos as precisões Então o Lauro Com 80% De precisão E o Jorgeão da Massa 82% De precisão Jorge Fernandes Amigão aí Dos grupos De xadrez Já jogou também Torneio presencial Que eu organizei Então Muito obrigado Jorge Pelo apoio de sempre E parabéns Por essa partida Parabéns pelo Pelo nível de jogo Que você vem Vem apresentando aí E é legal demais Galera Compartilha Comenta aí O que vocês Acharam dessa partida E compartilhem bastante Estamos com a meta Estamos com a meta De chegar a 5 mil inscritos Nesse ano De 2024 E se você Já é inscrito Considere tornar-se membro Aqui do canal Vai ajudar demais Nos projetos Nos novos conteúdos Na criação De novos conteúdos Também E é isso aí Esse ano vai ter Hoje a gente Está postando Não sei que dia Que eu vou postar Dia 3 Dia 4 Esse vídeo Mais ou menos Mas vai ser Na primeira semana De janeiro Durante esse ano A gente vai fazer Uma série de sorteio Para os membros Do canal E vamos Vamos trazer Mais conteúdos Exclusivos Para os membros Do canal Beleza galera Então é isso aí Forte abraço a todos Um excelente 2024 E essa foi Nessa playlist E esse inscrito É top Canal Chesh Andres Valeu turma